Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta Ei, não confie em quem você conheceu agora que você está acabando de conhecer Porque você pode se decepcionar Para a confiança acontecer, você tem que ter anos de convivência E mesmo assim, às vezes algumas pessoas nos decepcionam, não é verdade? Então, cuidado você que está começando um relacionamento, seja de amizade, de namoro Pois confiança é algo raro de se ganhar de uma pessoa Mas também, fácil, fácil para se perder Aquilo que você constrói durante de anos e anos de amizade Pode se perder em um dia, então Muito cuidado Quando for conhecer alguém, não confie em menos de um mês, em menos de um ano Tem pessoas que já no primeiro dia já passam a confiança danada, não é verdade? Então, cuidado, cuidado com essas pessoas Para você ter confiança na pessoa, você tem que ter convivido o suficiente Para você poder contar algumas coisas da sua vida Para você ter total confiança nessa pessoa E mesmo assim, digo novamente Essas pessoas podem nos decepcionar Confie somente em Deus Confie somente em Deus Conte as suas coisas somente para Deus Os seus segredos, os seus desejos, os seus projetos Que ele sim é capaz de guardar todos os seus segredos Então, quando você for construir seu relacionamento, a sua amizade Vai construindo aos poucos, negral por negral Não vá com pressa Tenha calma, paciência E se for de Deus Ele te abençoará E você poderá confiar completamente nessa pessoa Mas se não for, meu amigo Ele retirará da sua vida Fique tranquilo Não fique ansioso Espere o tempo de Deus Que ele vai fazer na sua vida Ele que vai te abençoar Ele que vai passar total confiança Daquela pessoa para você, ok? Então, fique esperto Não confie assim Não confie tanto nas pessoas Deixa Deus agir E no tempo certo Ele te mostrará A quem você deve realmente confiar na sua vida